Sentença chocante. É assim que a maior parte da imprensa transalpina qualifica o pesado veredicto aplicado aos seis cientistas que falharam a avaliação de risco do terramoto de Áquila em 2009. O Tribunal de Abruzzes considerou que os cientistas subestimaram os riscos do terramoto de 6 de Abril, que matou mais de 300 pessoas no centro de Itália. A opinião pública é unânime em considerar exageradas as penas de seis anos de prisão porque é impossível prever um terramoto. Há quem receie que com esta sentença se abra um precedente porque se os cientistas tiverem de prever a morte e a destruição vão deixar de trabalhar. A Justiça aplicou uma pena de seis anos de prisão aos cientistas e a um ex-responsável da Proteção Civil. Os condenados terão ainda de indemnizar as vítimas em mais de 9 milhões de euros. Se a condenação dos cientistas parece despropositada, são muitos, por outro lado, os que querem sentar banqueiros, agências de rating, políticos e economistas no Banco dos Reus por terem falhado redondamente nas previsões económicas, provocando o sismo social que a Europa está a atravessar.